Ministério Público Federal, termo de declaração número 30. No dia 10 de maio de 2017, às 19 horas e 27 minutos, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, estando presente a Procuradora da República, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Iscar Magnano, portaria PGR MPF número 193, de 7 de março de 2017. Compareceu o senhor Silval da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, ex-governador de estado de Mato Grosso, gestão 2011-2014, nascido em 26 de 4 de 1961, natural de Borrazópolis, Paraná, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador do registro geral número 2020-025, SSP-PR, escrito no cadastro de pessoa física sobre o número 3, 335-903-119-91, grau de instrução superior completo, residente na Avenida Brasília, número 235, apartamento 19-01, bairro Jardim das Américas, Cuiabá, MT-CEP 78045-020, acompanhado por seu advogado Délio Lins e Silva Júnior, escrito na OABDF número 16649, no interesse e com fundamento na notícia de fato número 100-0001-0999-2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao anexo 30, retornos recebidos decorrente de contrato com a Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, Marmeleio Alto Posto Limitada, que o declarante se recorda que no ano 2011, após ser eleito governador do Estado de Mato Grosso, nomeou César Roberto Zilio para o cargo de secretário de administração, SAD, tendo em vista que César teria trabalhado na contabilidade da campanha eleitoral do declarante no ano de 2011, e que o declarante se recorda que no ano de 2012, César, César, digo teria trabalhado na contabilidade da campanha eleitoral do ano de 2010, que o declarante se recorda que no ano de 2012, César Zilio informou ao declarante que havia uma empresa do ramo de combustível que poderia auxiliar nos pagamentos de vantagens ao grupo político, tendo o declarante concordado com a proposta de César Zilio, que a partir desse momento César Zilio passou a entregar ao declarante retornos oriundos dessa empresa, sendo que o valor girava em torno de 30 mil reais mensais, que tais pagamentos não eram constantes, que mesmo com a saída de César Zilio da SAD, ele continuou a gerenciar os recebimentos das vantagens até a chegada do secretário Pedro Elias Domingos de Mello, no mês de janeiro de 2014, e que passou a gerenciar os recebimentos de retorno. Que o declarante se recorda que durante a campanha eleitoral de 2012, em que Lúdio era candidato a prefeito de Cuiabá e Fayad era seu vice, o declarante autorizou que a coligação Lúdio Cabral Francisco Fayad consumisse o valor aproximado de 600 mil reais em combustível, oriundo da empresa que estava fornecendo combustível para o estado de Mato Grosso no mesmo ano de 2012, marmeleiro. E que essa ajuda foi prometida diretamente pelo declarante para os candidatos Francisco Fayad e Lúdio Cabral. Que o declarante combinou com o Éder de Moraes tal doação, tendo em vista que Éder era um dos coordenadores da campanha de Lúdio e Fayad. E que o declarante acredita que falou com Valdízio Viriato para que esse cuidasse desse assunto, tendo em vista ser a Sinfra Secretaria responsável por gerir os abastecimentos. Que o declarante ficou sabendo na época que tal montante em combustível foi efetivamente consumida pela colegação Lúdio Cabral e Francisco Fayad. E que não foi declarado no caixa oficial da campanha. Que embora o declarante não tenha afirmado inicialmente que seria a empresa Marmeleiro, que seria a empresa Marmeleiro, que seria a empresa Marmeleiro, que seria a empresa Marmeleiro que seria a empresa Marmeleiro que seria a responsável pelo fornecimento de combustível, Lúdio e Fayad tinha conhecimento de toda ajuda do declarante durante a campanha. Não vinha de recurso pessoal, mas sim da estrutura do Estado. E que levava a consequência de ser tratado como dinheiro de caixa 2. Nada mais a declarar, encerra o presente termo às 19 horas e 39 minutos do dia 10 de 5 de 2017. E segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristina Marconi Ribeiro e Scari Magnani, Procuradora da República, matrícula 1142, portaria PGR, MPF nº 193, de 7 de março de 2017. Que digitei o presente termo. Silvalda Cunha Barbosa, declarante. Bélio Lins e Silva Júnior, advogado. O ABDF 16649. Wilson Rodrigues de Souza Filho, delegado de Polícia Federal. Giovana Silva de Arruda, escrivã de Polícia Federal, matrícula 19383. E Adna de Oliveira, comote. Agente de Polícia Federal, matrícula 18659. Declaro que prestei o termo de declaração lido há pouco, de modo voluntário e espontâneo. Estive acompanhado de meu advogado, constituído por todo o período e assumo o compromisso de dizer a verdade, renunciando meu direito constitucional ao silêncio.